As fortes chuvas que caíram na tarde desse sábado causaram alagamentos em diversas localidades de caçador. Entre os casos mais graves estão o DR, onde a Secretaria de Desenvolvimento Regional teve duas salas alagadas, ou Martelo, em que várias casas foram invadidas pela água, terra e pedras, além de ocorrências no Santelmo e no Bom Jesus. Os rios do Peixe e Caçador também estão com o nível de água subindo rapidamente, já preocupando os moradores de áreas ribeirinhas. O vídeo a seguir foi gravado por um morador de uma das residências no Martelo, em que foi invadida pelas águas. Todas as casas para o lado de baixo foram atingidas. Tem mais de um metro d'água lá embaixo, seu Pedro, empossado, dentro da casa. Mais de um metro d'água. Tá louco! Terezinha, você já limpou lá a tua varanda com tua coisinha lá? Eu não sei. É? Senão eu ia filmar. Terezinha, você já limpou lá a tua varanda com tua coisinha lá? Eu não sei. Na paiva dela está cheio, certo? Porque nós aqui está frio. Tudo doer por dentro aqui, os pais. Meu Deus! Praticamente toda a casa danificada por causa da água que aquela escavação provocou. Aqui, olha. Para aqui, olha. Para quem quiser ver. Então, a defesa serviu a prefeitura que tome alguma previdência. Porque eu quero saber quem vai pagar os prejuízos. Olha, tudo flutuando. Sofá, a marca d'água do sofá. Na casa, tive que fazer um buraco para a água poder escoar. Olha aí, olha. Olha aí. 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 Olha aí.